Uma notícia que interessa a todo brasileiro que tem plano de saúde individual. A Agência Nacional de Saúde deve anunciar esta semana as regras para permitir que clientes mudem de empresas de saúde sem perder direitos. É a chamada portabilidade. Segundo estimativas da Agência Nacional de Saúde, 6 milhões de pessoas poderão ser beneficiadas. É a conta mais pesada no orçamento de Dona e de Amar. Todo mês, R$ 1.400 vão para o pagamento dos planos de saúde dela, de duas filhas e do neto. Eu acho esse preço exorbitante. Não dá. Os supérfluos aqui já foram cortados. Preço alto não é garantia de satisfação. Aqui na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, as queixas contra os convênios médicos ocupam o terceiro lugar no ranking de reclamações. As principais queixas são descredenciamento de hospitais e, principalmente, atendimento negado por conta do período de carência. Mesmo insatisfeito, o consumidor se sente preso ao plano de saúde, porque trocar de convênio médico significa correr riscos. Se ele for para uma outra empresa contratar um plano novo, ele tem que começar do zero. Cumprir um novo plano de carência. Cumprir novos prazos de carência. Mas, em breve, vai ser possível mudar de plano sem perder os direitos. As novas regras da chamada portabilidade só valem para quem tem plano individual e com contratos assinados depois de 99, quando houve a padronização das condições. Os planos coletivos estão fora. Ao mudar de empresa, o consumidor vai poder levar as carências já cumpridas, aquele período em que ele não tem direito a algumas coberturas. Os planos serão divididos em faixas de preços de acordo com o valor da mensalidade. Para ter direito à portabilidade, o consumidor terá que escolher um plano com valor equivalente ou mais barato que o de origem. As trocas poderão ser feitas um mês antes ou depois da data de aniversário do contrato. Para se adaptar às novas medidas, as empresas terão prazo até abril. Uma proteção a mais para quem, como Isabela, não teve o atendimento que desejava. Mesmo sentindo dores, ela foi obrigada a buscar ajuda na defensoria pública. Eles não autorizaram a prótese. O consumidor tem essa dificuldade de ser livre para escolher. Ele se vê preso, se vê escravo de uma determinada empresa, para não ter que cumprir todos os períodos de carência novamente. Então a portabilidade vem resolver essa questão tão importante que é a liberdade de escolha na área de saúde. A Agência Nacional de Saúde informou que as operadoras dos planos de saúde só podem descredenciar hospitais com autorização da ANS. A empresa fica obrigada a oferecer aos clientes um outro hospital do mesmo nível e que tenha serviços semelhantes. Já o descredenciamento de clínicas e médicos pode ser feito sem o conhecimento da agência.